Olá pessoal, hoje eu trouxe um review bem bacana pra vocês dessa corda aqui da La Bella Strings da série RX de níquel no modelo N4D, são cordas bem legais galera que eu testei no Rickenback e no Lakeland Daryl Jones que é inclusive o baixo que o John vai demonstrar pra vocês a seguir e é isso aí, vamos pra mais um review as cordas RX N4D fazem parte da série RX da La Bella Strings, são cordas de aço niquelado feitas nos Estados Unidos elas são enroladas num fio hexagonal para impedir qualquer ruído e garantir uma melhor entonação as cordas da série RX são bastante flexíveis e leves comparadas inclusive com outros modelos da própria La Bella Strings as cordas RX N4D são bem mais flexíveis e mais leves, valorizam bastante os agudos são bem confortáveis, a tocabilidade é incrível, é uma corda equilibrada o calibre das cordas é o seguinte, 045, 065, 085 e 105 e a lógica mais que é o seguinte, 065, 085 e 15